Vem de dentro Mas essa estrela não vai se apagar Ilumina o Brasil da esperança Confere um futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, briga nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, brilha nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Lula lá, 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 o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Lula lá, com dignidade A oportunidade pra sorrir Lula lá, o Brasil da esperança 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 Legenda Adriana Zanotto